A maior escola técnica do estado do Rio de Janeiro foi inaugurada em Saquarema pelo governador Sérgio Cabral e beneficiará os jovens com cursos politécnicos para capacitação de mão de obra para o Comperge, Polo Petroquímico do Rio de Janeiro e para as indústrias do Polo Industrial de Sampaio Correia. Ao todo, o projeto que tem 12.500 metros de área construída e um investimento de 35 milhões terá capacidade de atender, além de Saquarema, a uma demanda de educação técnica de todos os municípios da Baixada Litorânea. Olha, um projeto como esse deve servir de exemplo para o Brasil inteiro. Eu acho que é um projeto integrado, onde você atende uma quantidade grande de alunos. Estamos falando em pleno funcionamento no início do segundo semestre, com 5.000 alunos aqui dentro. O ensino técnico, profissionalizante, concomitante, isto é, estudando o ensino médio e se formando numa profissão. O ensino profissionalizante pós-médio e o ensino superior tecnólogo. Com isso, você vai não só oferecer o conteúdo formal do ensino, mas capacitar milhares de pessoas de Saquarema, de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, de Arraial do Cabo, de Maricá, de Rio Bonito, até meninas e meninos de São Gonçalo nós temos já matriculados aqui. O deputado Paulo Melo fala com orgulho da mudança que a nova escola fará na vida das pessoas. Aqui a gente vai mudar a vida das pessoas. A gente vai oferecer uma oportunidade de uma vida melhor. A gente vai oferecer condições para que as pessoas disputem o mesmo emprego, nas mesmas igualdades, às vezes com mais capacidade. É isso que a gente deixa para o povo da nossa cidade. Pensando na população, a prefeita Franciane Mota solicitou ao governador que a unidade seja aberta aos finais de semana para a prática esportiva dos jovens. Eu pedi ao governador e ele me deu total liberdade para estar conversando aqui com a FAITEC, com a Sandra, nossa diretora, para a gente estar usando nos fins de semana a parte esportiva da FAITEC. Aqui a gente vai começar a trazer de forma organizada os nossos jovens para que a gente consiga no futuro fazer aqui uma grande seleção de atletas de Sacoarema treinados aqui na nossa FAITEC.